Bom dia novamente, às nove e meia da manhã, gastamos mais ou menos uma hora, uma hora e dez. Estamos chegando aqui, após sete praias, estamos chegando na boca do rio Paceá. O rio Paceá, que é aquele mesmo rio, tá pessoal, que a gente atravessa na estrada. Lá, quando a gente vem com a Lábrea, a gente passa o rio Paceá, mas daqui pra lá é longe. Então a gente vai pescar aqui nas proximidades da boca do rio Paceá, ou seja, da voz do rio Paceá. Então aqui na ponta de baixo dessa praia, nós vamos encontrar a entrada para a boca do rio. Mais um companheiro aqui que está indo com a Lábrea vender a sua melancia, tá pessoal. E ali, a gente já está vendo ali o rio Paceá. Vou desfazer um pouco aqui e vou esperar a gente entrar na boca para mostrar para vocês. Aqui está. Nós vamos fazer, contornar aqui a ponta de baixo da praia. Como vocês estão vendo aqui, né? A ponta de baixo da praia. Até aqui ainda tem uma areia, está um pouco raso, ó. Até aqui ainda está raso, essa ponta aqui. Nós vamos fazer a curva aqui para pegar a entrada do rio. E várias pessoas morando aqui, algumas comunidades. Onde você vê um porto com uma canoa é porque tem uma casa aí para dentro. Está certo? Ok, agora nós vamos ultrapassar aqui, na margem do rio aqui, na foz do rio Paceá. A foz é o ponto onde o rio deságua, né? Num rio maior. É bem raso, viu pessoal? Então nós vamos passar por alguma dificuldade para encontrar aqui o canal. Aqui não passa não, parceiro. Vem por lá, vem por lá. Não me lembra ainda do tempo que eu morava no São Carlos? Pode tirar mais, tira mais que está encalhando aqui, ó. Tira mais aí. Isso. Acho que aí passa. Cuidado. É rabeta, é? O dele é... Vai aqui assim, ó. Ok. Agora já pode ir dobrando e dá para a gente chegar. Passando isso aqui, aí tem água mais profunda e dá para a gente chegar no ponto de pesca. Então estamos ultrapassando. A força da correnteza faz com que daqui para lá seja mais profundo. Ele vai cavando. Mas quando chega lá onde ele perde força, aí realmente a areia vai se depositando e acaba ficando aquela entrada muito rasa, tá? Então aqui nós já estamos no rio Paceá, ó. Ele é estreito, tá? O rio Purus ficou lá. Vou finalizar esse vídeo aqui porque ele já está muito grande.